Agora, gente, a gente já vai lá para o sul do estado. Carol Carvalho está lá e traz boa notícia para a gente. Soldado Esmeraldino, lembram do Soldado Esmeraldino? A gente falou bastante sobre ele aqui. Ele foi baleado naquele assalto em Criciúma, o maior assalto da história de Santa Catarina. E ele estava internado há 30 dias, estava na UTI, mas ele saiu da UTI. Oi, Carol, que boa notícia para a gente começar essa segunda-feira, hein? Bom dia. Pois é, Márcia, ótima notícia, né? Bom dia para você, para todos. Como você disse, há um mês internado, mais de um meio já, desde o dia 1º de dezembro, ele passou por três cirurgias, mas o comando da Polícia Militar, aqui do 9º Batalhão, nos informou que ele já não está mais na UTI. A situação de saúde dele ainda é grave, ainda exige bastante cuidado, mas com certeza já é muito positivo isso, né? Ele saiu da UTI, não respira direto por aparelhos, em alguns momentos precisa desse auxílio, e aí a equipe médica, então, o auxilia, né? Com esses equipamentos, aparelhos, para que ele possa respirar. Tem picos febris de vez em quando, mas não é constantemente. Então, com certeza, é uma excelente notícia para a gente começar a semana e dar mais esperança mesmo, né? Para que ele melhore logo, para que possa, em breve, sair do hospital. Depois de 30 dias na UTI, né? Ele vai para o quarto e ele tem 32 anos. Ele é da cidade de Tubarão, Márcia, mas vinha todos os dias de serviço, trabalha aqui, a mais de 100 quilômetros de distância, né? Tem uma filhinha de 5 anos, então, tem muita gente torcendo por ele. Tem a família, os amigos, os colegas de profissão e toda uma corrente positiva aí, né? Para que ele saia o mais breve possível do hospital. Mas é uma excelente notícia. Isso aconteceu nessas últimas horas, né? O comando da polícia nos informou durante a noite que ele já saiu da UTI, então, não está mais nessa situação tão crítica. Segue, claro, exigindo aí cuidados, atenção e a gente segue com os pedidos e orações para que ele melhore o mais rápido possível, né, Márcia? Energia positiva nunca é demais. A gente continua aqui, com certeza, mentalizando para que ele se recupere o quanto antes. E aí, Carol, vamos convidá-lo para uma entrevista. Assim que ele puder falar, bater um papo, claro, isso aí vai demorar, né, gente? Mas eu gostaria muito de conversar com ele, saber por tudo que ele passou, aquele momento no dia do assalto, essa vivência aí, essa experiência, essa angústia do hospital, familiares, enfim, com certeza vai ser um bate-papo muito bacana, muito importante. Valeu, Carol, bom trabalho aí, volto com você ainda hoje.